Sou uma garota sem recato, desacato a autoridade e me dou mal. Sou o que resta da cidade, respirando liberdade por igual. Viro, reviro, quebro e pulso, apronto até ficar bem russo. Meu medo é minha coragem de viver além da margem e não parar. De dar bandeira a vida inteira, segurando meu cabresto, sem frear. Por dentro eu penso em quase tudo, será que mudo ou não mudo? Por dentro eu penso em quase tudo, será que mudo ou não mudo? O mundo bola tão pequena, que dá pena mais um filho eu esperar. E o jeito que eu conduzo a vida, não é tido como forma popular. Mesmo sabendo que é abuso, antes de ir agindo e uso. Mesmo sabendo que é abuso, antes de ir agindo e uso. Meu medo é minha coragem de viver além da margem e não parar. De dar bandeira a vida inteira, segurando meu cabresto, sem frear. De dar bandeira a vida inteira, segurando meu cabresto, sem frear. Por dentro eu penso em quase tudo, tudo, será que mudo ou não mudo? Um mundo bola tão pequeno, que dá pena mais um filho eu esperar. E o jeito que eu conduzo a vida, não é tido como forma popular. Mesmo sabendo que é abuso, antes de ir agindo e uso. Mesmo sabendo que é abuso, antes de ir agindo e uso, 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 uso. Se estrago. Mesmo sabendo que é a vida, não é tido como forma superior. Se estrago o caminho da margem e uso, dizem o caminho da margem. Se estrago.